Nesse vídeo eu vou te mostrar se o produto Gota Vita realmente é bom, se ele vale a pena, se ele funciona. E se você tá nesse vídeo aqui é porque você não adquiriu por alguma dúvida ou por algum receio. Então fica comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou te dar um aviso muito importante antes de você adquirir esse produto Gota Vita. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro e vim trazer algumas informações importantes sobre o produto Gota Vita. Então pra você que realmente tá querendo adquirir, mas não comprou, tá querendo saber se ele vale a pena, se ele funciona, onde você vai adquirir, se ele tem garantia, se ele realmente vai chegar na sua residência. E antes de passar essas informações eu vou deixar aqui alguns depoimentos reais pra você ver que esse produto realmente funciona, porém você precisa prestar bastante atenção no que eu vou te passar no final do vídeo. Gota Vita é a combinação exclusiva que auxilia no controle do açúcar e do sangue. Então pessoal, que é realmente um produto que vai te ajudar com vários e vários benefícios. Entre ele, ajuda a reduzir a absorção de açúcar, sem contradicação, benefício para o coração e vasos sanguíneos, contribui na perda de peso, olha que interessante, ajuda a prevenir problemas relacionados à visão, absorve o melhor do que cápsulas, ou seja, produto em gotas, tá? Onde você vai utilizar todos os dias, não adianta você tomar a forma errada, que você não vai obter resultados dessa forma. E eu vou te mostrar como você vai utilizar pra você obter ótimos resultados com Gota Vita. E muitas pessoas acabam tendo receio de adquirir por, né, ter aquela dúvida se ele é aprovado pela Anvisa ou algo do tipo. E pode ficar tranquilo que ele é aprovado pela Anvisa, tá? Produto 100% original aí. E aqui tem alguns dos depoimentos, tá? Que as pessoas estão obtendo aí com o produto. Então, se elas estão obtendo resultados, você também vai conseguir, desde que você faça da forma certa e tome da forma certa. E quanto maior o tempo de tratamento, mais você vai obter resultados, tá? E aqui você pode utilizar com um potezinho, três, como eu vinha dito, né? Quanto maior o tempo de tratamento, mais você vai obter resultados com Gota Vita. E essa mega promoção eu vou falar pra você onde você vai adquirir no final do vídeo. E pode ficar tranquilo que o frete também é grátis. Uma coisa que poucos vídeos vão falar pra você é referente à garantia do Gota Vita. Se por algum motivo você adquirir, não gostar ou algo do tipo, enfim. É só você fazer o reembolso do seu dinheiro em até 90 dias, tá? Ou seja, é só mandar um simples e-mail que vai devolver 100% do seu dinheiro. E poucos vídeos vão falar isso pra você, ok? E aqui, né, que é bem interessante, pessoal, que é uma das composições do produto, né, do Gota Vita. Que é o óleo persa americana. Óleo extraído no frio da persa americana é capaz de reduzir os índices de glicose açúcar no sangue. Olha que interessante. Então, é um produto que vai te dar além de emagrecer, né? Principalmente pra você também que tem diabetes, né? E aqui é uma dúvida bem interessante que muitas pessoas têm. Que é referente à contraindicação. Não tem nenhuma contraindicação por ser elaborado com nutrientes naturais. Ou seja, qualquer pessoa pode estar utilizando esse produto. Qual o parágrafo de entrega do Gota Vita em até 7 dias úteis? Lembrando que sábado e domingo não conta como dia útil, ok? Mas tá chegando normalmente pra quem tá adquirindo o Gota Vita pelo site oficial. Como você vai utilizar o Gota Vita? O Gota Vita deve ser consumido de forma subligual, sendo 12 gotas por dia embaixo da língua. Se você, caso você queira também, você pode utilizar 6 gotas na parte da manhã e 6 gotas na parte da noite, ok? Então aqui foi algumas das informações importantes que eu te passei referente ao Gota Vita. Ele realmente é bom, realmente vai te ajudar no seu processo aqui de perda de peso, né? Benefício para o coração e vasos sanguíneos. Ajuda a reduzir a absorção de açúcar. Mas tem uma informação bem interessante que você precisa prestar bastante atenção antes de adquirir o Gota Vita. O Gota Vita é um produto 100% original, tá pessoal? Natural, que vai te ajudar com vários e vários benefícios. E se você ainda ficou com algum receio ou alguma dúvida, pode ficar tranquilo. Pode comentar aqui embaixo, eu vou estar respondendo todos vocês. E se você realmente deseja adquirir esse produto, sempre é importante você comprar pelo site oficial. Porque no site oficial você vai ter a garantia do produto, tá? Produto 100% original, aprovado pela Anvisa, com os ingredientes naturais. Sempre é importante você adquirir pelo site oficial. E se você realmente deseja adquirir e conhecer mais o Gota Vita, eu vou deixar o site oficial aqui no primeiro link da descrição e fixado nos comentários. Como eu vinha dito, se você ainda ficou com alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos vocês. Então até o próximo vídeo e boa sorte no seu tratamento utilizando o Gota Vita.